Olha só, agora a gente volta a falar desse caso, esse caso terrível, da jovem que teve parte das orelhas arrancada. Depois de uma confusão com o ex-marido dela, ela desabafou sobre o caso pela primeira vez. Vamos prestar bastante atenção, tá gente? Balança. A troca de mensagens teria acontecido no dia seguinte ao fato. Nas conversas, o suspeito xinga a vítima, diz ter contratado um advogado para cuidar do caso e debocha, ao afirmar que vai responder pelos atos em liberdade. A moça é de 24 anos, está internada neste hospital de Vitória. Ela deu entrada na unidade na última sexta-feira, após ter as orelhas mutiladas pelo ex-marido. As agressões aconteceram na casa do suspeito, no município de Viana. Por ainda estar hospitalizada, a vítima mandou áudios para a nossa equipe de reportagem, contando detalhes da relação com o ex-companheiro. Ele nunca pagou a pensão, não, por vontade própria, não. Tipo, eu que tinha que ficar pedindo ele, para ele poder dar as coisas à minha filha. Porque se eu não pedisse, ele não dava. E em troca disso, ele se aproveitava disso e ficava me mandando mensagem todo final de semana, toda sexta-feira. Ele praticamente me obrigava para ir lá ficar com ele. Acabava que eu ia, né, atrás, e ele só dava quando eu ia. Quando eu não ia, ele falava que eu estava com outro mágico, eu estava, né, ficando com outra pessoa. E ele ficava se mordendo de raiva. A vítima também afirma que já foi agredida pelo homem outras vezes. Por isso, conseguiu na justiça uma medida protetiva. Mas, segundo ela, o homem a manipulava em busca de uma reaproximação. No dia que teve as orelhas arrancadas, ela estava perto da filha do casal, uma menininha de apenas dois anos de idade. O meu mesmo, lá na presença dele, cheguei a falar lá na frente da mãe dele, não, na frente dele, que eu não gostava dele mais e que eu não queria voltar. Isso revoltava a ele. Eu levantei para pegar minhas coisas, as coisas que ele tinha comprado para ela, porque eu pedi, mas ocorreu isso daí. A criança não vê a mãe há quase uma semana. A avó materna cuida da menina e segue à espera da alta médica da filha. Por telefone, nós procuramos o suspeito do crime. Ele atendeu a nossa ligação e disse que deveríamos procurar o advogado dele. Por nota, o advogado do suspeito esclareceu alguns pontos. Ele disse que o homem não é considerado foragido da justiça, já que contra ele não há nenhum mandado de prisão em aberto. Disse também que o agressor já se apresentou e está à disposição da justiça. Segundo o advogado, o homem sempre cumpriu com suas obrigações paternas, inclusive pagava pensão. Sobre a medida protetiva, o advogado explicou que vai comprovar que a vítima e o suspeito já haviam retomado o relacionamento. Por nota, a polícia civil também se manifestou e disse que as investigações estão em andamento. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada. Sobre o suspeito permanecer fora da cadeia, a polícia civil esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão.